Nós já estamos aí com bastante bônus. Faltando apenas três para terminar. Mestre Fornecedor. Só não tem aquela que você tem bastante dinheiro, mas não tem distopia. Mestre Fornecedor. Mestre Fornecedor. Mestre Fornecedor. Então vamos lá. Essa aqui. Então faltam... essa e mais duas conquistas do Cando Cavalo. Pra gente zerar isso aí, né? Vamos ver se a gente encerra logo essas conquistas. Que o Cando Lince tá chegando aí. Aí a gente vai mostrar o Cando Lince aqui também. Mestre Fornecedor. Mestre Fornecedor. Mestre Fornecedor. Mestre Fornecedor. Mestre Fornecedor. O segundo chefe tá aqui. pelo menos um segundo já ta aqui opa, já gostei desse por hora que eu precisava ai gente, pera que eu derrubo um negocio aqui vou dar uma pausa e aí 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 Vamos! Bom, pequeno desastre aqui, já resolvi, umas armadilhas que deixam pra gente aqui. O primeiro chefe está aqui, se ele está o segundo, está o primeiro. Certo. Ahoi! Cefir! Ahoi! 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 Aqui já dá pra conseguir ser do comercial aqui já. Aqui já está. Aqui já está. Aqui já está. Ahoi! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E o segundo chefe está aqui. Ah, eu também não culpa a casa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Parei que o segundo chefe estava aqui, já vai aparecer. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Vamos pegar essa aqui, primeiro que dá bastante comida. Com essa comida a gente colorei a sua vida. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.